Oi, oi lindonas! Tudo bem com vocês? Gente, a resenha de hoje é sobre baratinhos e é um produto que vocês têm me pedido muito desde que eu postei o vídeo de comprinhas na 25 de março e eu particularmente também já tava super ansiosa pra compartilhar a dica desse produto que eu tô amando com vocês que é esta base aqui, gente, que é a base bronzeadora Godess da Luizance, tá gente? Que é uma base iluminadora Então no vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha bem completa pra vocês vou contar um pouquinho mais sobre o produto vou mostrar em detalhes pra vocês e também compartilhar três maneiras de como eu uso essa base Então assim, o vídeo tá recheado de dicas eu tenho certeza que vocês também vão se apaixonar por essa base que eu tô muito, muito, muito viciada nela Se você já gosta de temas assim aqui no canal quer resenha mostrando baratinhos já deixa seu like aqui pra mim já se inscreva aqui no canal eu já quero pedir desculpas pela minha voz, gente, que tá horrível eu não estou muito bem, mas eu me esforcei pra vir gravar esse vídeo pra vocês que já tinha tempo que eu tava querendo trazer ele pra vocês então só por isso já deixem um like aí pra mim também que não reparem, gente, que eu não tive tempo de arrumar as minhas unhas mas relevem isso, gente e foquem no conteúdo do vídeo que eu preparei com muito carinho pra vocês, tá bom? Chega de falação e bora conferir o vídeo de hoje Bom, lindonas, antes de começar o vídeo, como sempre eu gosto de falar um pouquinho em detalhes pra vocês sobre o produto, tá? Então, essa é a base bronzeadora Godes da Louis Ansi ela tá disponível em três cores a cor A, a cor B e a cor C a cor A ela é mais puxada pro dourado a cor B ela é um bronze, um cobre assim meio rose gold e a cor C já é um bronze mais fechado mais pra pele morena a negras, tá? Então ela vem nessa embalagem de bisnaga de 30 gramas vem bastante produto e é um ponto super legal que tem essa parte aqui aonde você consegue ver a tonalidade da base outro ponto bem legal sobre ela é que ela vem esse bico dosador o que ajuda a evitar desperdício e também fica muito mais fácil na hora de você pegar a quantidade necessária que você quer fazer a aplicação ela tem uma textura bem cremosinha ela é super consistente, como vocês estão vendo, tá? ela não tem cheiro, gente praticamente não tem cheiro não é nada assim que vai incomodar você que se incomode com fragrâncias de produtos, tá? então como vocês estão vendo, ela é super consistente ela é muito leve, é minha unha, gente ela é muito fácil de espalhar ela é bem levinha, ela tem uma textura super fácil, super leve e ela é muito rapidamente absorvida pela pele, gente sobre as partículas de brilho são partículas de brilho bem micro, bem pequenininhas mesmo nada assim exagerado, extravagante que você vai se incomodar como se estivesse com glitter no rosto, não ela simplesmente vai deixar a sua pele mais iluminada e com um glow bem bonito, tá? então essa tonalidade que eu tô mostrando pra vocês é a cor A e essa segunda tonalidade que eu apliquei aqui na mão é a cor B como vocês estão vendo, ela já puxa mais pra um cobre com um fundo assim, rosadinho, rose gold, sabe? eu achei também super legal ela fica um pouquinho mais escura pra minha pele neste momento que eu tô mais branquinha mas acredito que no verão eu consiga usar ela, tá? e elas, gente, ficam muito sequinhas na pele, tá? você praticamente não percebe que aplicou nada se não fosse pelo glow que ela traz pra pele, sabe? e eu realmente tô muito apaixonada e agora bora conferir as dicas que eu trouxe pra vocês no vídeo então vamos começar essa reséria que eu já tava super empolgada pra trazer pra vocês então como eu já disse no vídeo de comprinhas eu trouxe duas cores desta base bronzeadora goodness da Louis Ancy só que existem três cores disponíveis então eu não tenho infelizmente a cor C pra mostrar em vídeo pra vocês e a primeira maneira que eu vou mostrar ela é aplicando ela diretamente no meu rosto então eu vou aplicar cada uma de um lado e assim vocês vão conseguir ver a diferença de tonalidade a primeira que eu vou aplicar, gente, é a cor A que eu já usei em vídeo pra vocês que foi aquele vídeo testando o makes da 25 e essa cor A, gente, ela é mais douradinha, sabe? então vamos começar a aplicação eu vou aplicar ela deste lado aqui bom, gente, essa base iluminadora da Louis Ancy na verdade, ela é como se fosse um prime e ele vai trazer um efeito iluminado pra sua pele, tá? é base só como... é iluminadora mesmo não tem cobertura nenhuma vocês podem ver que nem tonalidade de base ela tem e o que ela traz é um efeito iluminado pra pele, tá? os brilhinhos dela, gente, é bem pequenininho mesmo bem micro mesmo então não são aqueles brilhos assim aquelas partículas grossas, exageradas mas são umas partículas assim com brilhinhos bem assim legais, sabe? não é nada também extremamente exagerado não, tá? e a textura dela é super levinha ela tem um cheiro gostosinho, não é nada assim muito forte também, não mas olha só, gente ela seca muito rápido na pele ela é rapidamente absorvida e praticamente você nem sente que você aplicou alguma coisa na pele eu vou dar um zoom pra vocês conseguirem pra tentar mostrar pra vocês como que é o brilhinho dela na pele olha, gente, tá vendo só? olha a diferença de um lado que não tem nada pro lado que eu apliquei ela, tá vendo? ela traz uma radiância pra pele uma coisa assim bem cara de rica, sabe? eu amei, amei demais mesmo e outra coisa que eu gostei é que ela, você praticamente não sente que aplicou nada nada, nada ela não é melecada ela não fica pegajosa na pele ela simplesmente foi rapidamente absorvida e você praticamente não sente que tem nada a pele fica até mais aveludadinha, sabe? e agora a gente vai fazer a aplicação do outro lado usando a cor B a cor B, ela já tem um tom assim mais ouro-rosa sabe? aquele tom rosa e gold agora vamos fazer a aplicação do outro lado vocês podem ver, ó que ela já fica um pouquinho mais escura que o meu tom de pele então assim, com certeza mesmo pra aplicar no rosto a cor C não ia funcionar pra mim a não ser que fosse pra aplicar na perna pra dar aquele efeito Sabrina Sápina mas no rosto pra mim não ia funcionar mesmo a cor B, ó ela já ficou um pouquinho um pouquinho mais escura como se eu tivesse mais bronzeada mesmo mas aí na hora que a gente vier com a base a gente acerta isso aqui e é a mesma coisa, gente ela é rapidamente absorvida é muito fácil de aplicar como se fosse um primer levinho, sabe? e ó já tá praticamente seca e olha só a diferença de radiança essa traz uma radiança mais clarinha mais dourada e essa já traz uma radiança mais bronzeada mais pro bronze, pro cobre vou dar um zoom pra mostrar pra vocês esse lado tá a cor A que é mais douradinha e esse lado é a cor B que ela é mais um bronze mas vocês podem ver que as duas deixam uma radiança bem legal na pele e as partículas de brilho, gente são bem músculas mesmo bem micro, viu? não é como se você estivesse aplicando um glitter no rosto não, tá? a primeira forma que eu queria mostrar a aplicação dessa base pra vocês é usando ela assim diretamente na pele e aí em seguida a gente vai aplicar a nossa base, tá? eu vou usar essa daqui da Ruby Rose e o efeito que você vai conseguir usando essa base da Luiz Anse como um primer ele ajuda também na fixação na maquiagem eu já fiz esse teste e eu achei que como ele é rapidamente absorvido pela pele deixa a pele bem sequinha ele ajuda também na fixação da base, tá? e você vai conseguir um efeito iluminado mais suave mais leve quando você aplica ele e em seguida você aplica a base por cima depois eu vou mostrar uma outra forma de usar ele pra vocês também então vamos lá fazer a aplicação da base pra ver como que fica a base aplicada por cima desse iluminador e vocês conseguem ver que a base ela fica a pele fica com um acabamento mais radiante tá vendo? ela tira aquele efeito mate da base eu vou dar um zoom pra mostrar pra vocês gente, tá vendo como é que a pele fica linda? eu acho que deixa a pele assim com um aspecto mais natural sabe? porque normalmente quando a gente aplica base mate deixa a pele extremamente sequinha não fica tão natural né? fica mais com acabamento pesadinho e quando você tem esse efeito mais suave mais leve eu acho que dá um efeito bem legal ela se glow como se a sua pele estivesse radiante assim sabe? eu gosto muito desse efeito e vocês podem ver que depois que eu apliquei a base praticamente não deu diferença de um lado pro outro né? eu achei que esse daqui ficou um pouquinho um pouquinho mesmo mais bronzeadinho mais assim como se tivesse um tonzinho a mais mas assim quase que imperceptível tá vendo? e agora o que eu vou fazer gente é remover essa aplicação que eu fiz pra voltar e mostrar uma segunda maneira de usar essa base iluminadora aqui pra vocês gente, voltei já sem a make e a outra maneira que eu quero mostrar pra vocês de como usar essa base iluminadora é misturando ela diretamente na sua base assim você vai conseguir um efeito um pouco mais iluminado do que usando ela dessa outra maneira que eu mostrei anteriormente pra vocês então o que eu faço? eu coloco uma pequena quantidade assim na minha mão e a mesma coisa da minha base gente a quantidade que você vai aplicar é de acordo com o efeito que você quer quanto mais iluminado maior a quantidade que você vai colocar da base iluminadora tá? eu coloquei meio a meio e eu tô dando uma misturadinha aqui com os dedos mesmo e automaticamente a minha base ela se torna uma base iluminadora o efeito aplicando dessa maneira gente é um pouquinho mais intenso do que aquela primeira forma que eu mostrei pra vocês porque aquela primeira forma você constrói uma camada de base por cima da base iluminadora então tira um pouquinho do efeito dela e você fazendo dessa forma você vai conseguir um efeito iluminado maior tá? então eu vou espalhar essa base por todo o meu rosto que você vai conseguir Pronto, gente, já finalizei. Agora eu vou dar um zoom e falar pra vocês o que eu achei de aplicar a base dessa maneira. O primeiro ponto que eu quero ressaltar pra vocês, fazendo a misturinha das bases diretamente uma com a outra, é que a base se torna um pouquinho mais sequinha do que ela já é. Eu já acho a base da Ruby Rose super sequinha, mas fazendo essa misturinha com a base iluminadora da Louis Ancy, eu achei que a textura dela ficou ainda mais sequinha, então você tem que espalhá-la um pouquinho mais rápido. Eu achei que depois que eu terminei a aplicação na pele, ela ficou muito, 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 muito sequinha, gente. Então pra quem tem aí problema com a base da Ruby Rose, acha que ela não seca ou que ela não fica tão sequinha na pele, gente? Faça essa misturinha e depois vocês me deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Sério, eu tô impressionada o tanto que a base ficou sequinha na minha pele. E vocês podem ver que ela fica super natural. Eu também achei que essa misturinha deixou a base com acabamento mais natural, tá? Não leve, porque ela cobriu as minhas manchinhas, um pouco das minhas olheiras, mas o aspecto da pele eu acho que ficou mais natural, sabe? E vocês conseguem ver que ela deixa um glow bem bonito na pele. Gente, eu achei que essa misturinha ficou assim, base de rica, sabe? Aquele efeito de quando aquelas famosas aplicam a base e ficam com aquele... com aquela cobertura legal, mas natural, sabe? Aquele glow da pele bonito, eu achei que foi bem isso. Eu já fiz uma maquiagem aqui bem leve, bem rápida, somente pra voltar e mostrar pra vocês a terceira maneira que eu gosto de usar essa base iluminadora, tá? Eu vou mostrar pra vocês como eu faço a aplicação dessa terceira maneira, tá? Que é usando essa base com iluminador pra finalizar a make. Então eu vou usar a cor A mesmo. Ó, peguei um pouquinho só aqui na ponta do dedo e eu vou dando batidinhas, tá? Eu aconselho que você faça isso com o dedo mesmo, porque se você vier com o pincel, você vai arrastar e você vai acabar tirando a base e os produtos que você já aplicou. E com o dedo, você vem com a mão super leve, dando batidinhas e assim você coloca a quantidade que você quiser, tá? Eu coloquei uma quantidade até razoável, então vai deixar o iluminado ainda mais potente, tá? Se você não gosta muito, você consegue um efeito mais suave assim também. Olha, gente. Olha esse iluminado. Pra quem não gosta de iluminado exagerado, gente, olha como que fica natural, fica lindo. Olha a diferença de um lado do rosto e do outro lado. Tá vendo só? Eu amo, 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 amo esse produto. Eu já quero ter estoque dele, gente. Eu vou ser bem sincera que eu particularmente gostei mais da cor A. Eu acho que a cor B eu vou usar mais no verão, quando eu tiver mais bronzeada. Ou até mesmo de... como maquiagem pra perna, sabe? Pra eu deixar aquele efeito de pele iluminada, mais bronzeadinha. Ó, tá vendo só? Que lindo! Gente, esse foi o vídeo de hoje, foi a resenha. Espero muito mesmo que vocês tenham curtido todas as dicas e maneiras que eu trouxe pra vocês sobre como usar essas bases iluminadoras. Espero que vocês tenham curtido, conhecê-la também. Pra quem tiver oportunidade, já compra, gente, que ela é simplesmente maravilhosa. E antes de finalizar o vídeo, eu quero ressaltar um ponto pra vocês. Quando eu fiz a aplicação dela misturando ela diretamente na base, eu achei, sinceramente, gente, que ela deixou a minha base ainda mais sequinha. Que eu nem apliquei pó. E pra quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu não abro mão de finalizar maquiagem com pó. A única coisa que eu fiz foi aplicar o blush, gente. Eu não finalizei com pó. E a pele tá super sequinha e aveludada. Se você já gostou do vídeo, quer ver mais resenha de baratinhos aqui no canal, não saia sem deixar o seu like. Compartilha esse vídeo. Se inscreva se você é nova por aqui. Já ativa as notificações. E não deixem de deixar um comentário de o que vocês acharam dessa base, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos.